E no sul do estado, seguem as buscas por um jovem que desapareceu após a queda de uma ponte pêncil na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Quem estava perto da ponte pêncil no momento do acidente, não esquece a cena desesperadora. Um acidente que poderia ter sido evitado. Pelo que eu conheço, os cabos já estão um bom tempo podre, né, cara? E pelo que a gente vê também, o pessoal estava passando e balançando muito a ponte. Estavam brincando com isso, entendeu? E tinha gente que estava até xingando para pararem com isso, mas não sabe como é que é, né? Tem gente que é infantil, não tem pingo de senso, né, cara? Vamos ver que é um lugar perigoso também, né, cara? Aí acabou acontecendo esse incidente, infelizmente. Na manhã seguinte ao acidente, foram contabilizados seis desaparecimentos. Pessoas que não haviam retornado para casa depois do carnaval, mas sem confirmação de que estavam, ou não, na ponte pêncil no momento da queda. Cinco delas reapareceram ao longo do dia. O único que ainda não foi localizado é Brian Grande, de 20 anos. Ele fez o último contato com familiares pouco antes do acidente e tinha deixado uma bicicleta perto de uma das cabeceiras. O Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul não para de busca. Busca 24 horas e a nossa equipe do mergulho agora está realizando um mergulho naquela área. Por quê? Porque nós estamos vendo que ali pode ter um pequeno indício que ali pode ter algo, porque observamos que ali o relevo teve uma alteração. Além da procura por terra e também nas margens do rio, os trabalhos estão sendo concentrados com os mergulhadores, já que além da baixa visibilidade embaixo d'água, alguns pontos têm até 15 metros de profundidade, mas as buscas devem aumentar ainda mais. Conforme já relatamos antes, há uma ampliação do serviço hoje, questão de maré, de rio, de movimentação. Então, essa busca se amplia, ela toma uma outra dimensão e outros meios e nós vamos prosseguir até lograrmos êxito ou descartarmos alguma hipótese que possa ocorrer. Apesar da ponte ser de jurisdição federal, são as prefeituras que cuidam do local. Segundo o prefeito de Torres, antes da temporada foi feita a manutenção da estrutura, mas que não contavam com excesso de peso. Nas cabeceiras, placas indicam que a ponte suporta até 20 pessoas, mas no acidente, haviam pelo menos 50. Então, a priori, ela estava em condição de atender as pessoas dentro da sua capacidade. O que não se previu foi exatamente uma sobrecarga. E talvez se nós tivéssemos dobrado a capacidade dela de atender, mesmo assim não seria suficiente, porque o número que estava na ponte era um número muito maior do que o dobro da capacidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas de hoje já foram suspensas e serão retomadas amanhã pela manhã. E a seguir...